Oi Biscas, oi Biscos, o meu nome é Carla Bruna, eu estou aqui em Zagreb na Croácia fazendo um trabalho voluntário e hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês do que fazer em um dia a pé em Zagreb Já vamos começar esse vídeo deixando aquele likezinho maroto pra fortalecer ele fazer ele chegar a mais pessoas que estão em busca desse conteúdo e pra começar esse tour, esse passeio, é ideal vir pra parte velha da cidade porque é por aqui que tem grande parte dos pontos turísticos e fica tudo bem pertinho um do outro Bom, eu estou aqui em uma torre bem famosa na cidade que eu não sei pronunciar o nome direito, mas eu vou botar o nome aqui pra vocês E por que essa torre é tão famosa? Porque todos os dias ao meio dia eles dão um tiro de canhão nessa torre E por que eles dão esse tiro de canhão? É simbolizando uma vitória de uma batalha que teve contra os turcos que eles tentaram invadir Zagreb E eles ganharam uma batalha com um tiro de canhão que foi exatamente ao meio dia Então eu estou aqui, são mais ou menos 5 para o meio dia Estou aguardando o tiro do canhão pra mostrar pra vocês como é que é Bom gente, esse tipo de trenzinho, bondinho, ele liga a parte antiga com a parte nova da cidade E ao lado tem uma escadaria que a gente pode estar subindo e vendo o tiro um pouquinho mais de perto E também essa escadaria é importante porque liga um próximo ponto turístico que eu já vou mostrar pra vocês Após subir a escadaria temos essa vista aqui E também falta um minutinho, ali tem bem um relógio E aqui, vamos aguardar Caraca, que susto Todo mundo se assustou Eu acho que eu tremi e não deu de ver direito Vamos continuar Aqui do lado da torre, seguimos E vamos para o próximo ponto turístico É só seguir a ruazinha ao lado E bom, esse é muito famoso Acho que já dá de ver um pouquinho onde eu estou levando vocês Com esse casal que é a coisa mais fofa Eu queria estar bem, mas bem assim com o menino que eu gosto, mas não está rolando Eu apresento a vocês aqui um dos cartões postais de Zagreb A igreja de São Marco, que eu nunca vi aberta, meu povo Tem que vir aqui pra conhecer essa igreja aberta Enfim, ela é super conhecida Por conta desse seu telhado colorido Que tem o brasão da bandeira da Croácia E aqui, vários e vários turistas Olha só, essa praça vive cheia, gente Em todos os horários, assim Sempre passa aqui até mesmo à noite Sempre tem muita gente fotografando e observando Porque ela realmente é muito, muito bonita Bom, saindo agora aqui da igreja Seguindo essa rua aqui do lado Vamos para o próximo Então, desci a rua, né? Da igrejinha Agora aqui eu estou em outro local Que eu já vou explicar pra vocês um pouquinho E bom, perto dos pontos turísticos Vocês sempre encontram lojinhas de souvenir e tal Muita gente me pergunta onde que eu compro os pins da minha mochila Geralmente eu compro em aeroporto Ou se não, aqui, em locais próximos a ponto turístico Você sempre vai encontrar esse tipo de lembrancinho Então vamos lá, gente Próximo local É um local religioso Vemos aqui algumas pessoas fazendo oração Vou me afastar um pouquinho, gente Nessa grade aqui Tem uma imagem de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo Sempre que eu passo por aqui Tem pessoas rezando, fazendo oração Algumas encostam na grade Algumas deixam flores E a história desse local dizem que houve um incêndio E a única coisa que não foi queimada Foi a imagem da Nossa Senhora com o Menino Jesus Após descer aqui A parte da imagem da Nossa Senhora com o Menino Jesus Vemos esse monumento É muito comum ter esse tipo de monumento por aqui De homens em cima de cavalos E sempre muito preservado E olha só, gente, que gracinha Eu nunca tinha visto flores, assim, nessa cor, nesse estilo Eu não sei se isso aqui são tulipas Eu não faço ideia, lírio Ai, gente, eu sou péssima pra nome de flor Mas, enfim, só pra vocês verem como tudo é muito bem cuidado Então, vamos descer aqui E seguir pela ruazinha do lado Como vocês podem ver, eu já falei É muito característico O chão de paralelepípedo E a arquitetura Com alguns detalhes Essas janelas, geralmente coloridinhas Essa ruazinha aqui Ela é bem característica por conta dos seus bares E a noite é bem movimentada também Então, tem opções de restaurantes Barzinhos Após descer um pouquinho a rua A gente chega aqui numa esquina E já dá de ver o topo da catedral E é pra lá que a gente tá indo Gente, é realmente tudo muito pertinho, tá? Pode vir, bota o tenizinho Traz uma garrafinha de água E aproveita Aqui próximo é a igreja Então, a gente tem uma feirinha E olha só, gente Tem bastante flores Acessórios Tem mais uma parte da feirinha pra cá Também vende alimentos Vende frutas Olha só Tchau E chegamos à famosa catedral de Zagreb A mais famosa Lindíssima E ela tá aberta Eu quero ver se eu consigo levar vocês pra conhecer um pouquinho lá dentro E ela tá aberta E ela tá aberta Então, gente Após conhecer a igreja Ela quase sempre tá aberta Todas as vezes que eu venho aqui nessa praça Durante o dia Ela tá aberta Então, vamos para o próximo ponto Que também é bem famoso E bem pertinho daqui Vamos só descer essa rua Então, chegamos aqui Na famosa Praça do Cavalo Todo mundo chama Tossos brasileiros chamam de Praça do Cavalo É a Main Square, gente Aqui é um ponto super movimentado E muita gente vem pra cá Tira foto Tem alguns estabelecimentos Restaurantes Baladas por aqui perto Enfim Eu tenho uma dica pra vocês Todos os dias aqui em frente a essa estátua Às 11 horas da manhã Tem um frio ao quentô Que passa pelos principais pontos da cidade Aqueles que eu já mostrei pra vocês E alguns que eu também vou mostrar E daí ali é um guia em inglês Que explica tudo direitinho A história Tudo certinho, né? Enfim Fica a dica aí Saindo então aqui da Praça do Cavalo Vamos para o próximo Então Seguimos Eu creio que é mais ou menos uns 500 metros A gente vai pra um dos principais museus daqui Vocês já devem ter ouvido falar do Broken Relationship É um museu muito conhecido aqui Com história única Eu já explico pra vocês A Praça do Cavalo aqui do lado Eu peguei uma das outras rosinhas Eu indico vocês botarem no Google Maps Porque é pertinho Só que faz aquele negócio Esquerda, direita, esquerda, direita Então Vamos lá Ai gente, vocês vão dar risada Isso que aconteceu O que está acontecendo aqui é muito eu De me perder e me encontrar Eu às vezes me encontrar Sem nem estar perdida Enfim, gente Eu passei um milhão de vezes Na frente desse museu E eu nunca voltei Eu botei no Google Maps Na frente da praça E eu vi que eu estava voltando Basicamente pro início do vídeo Pro local do início do vídeo E realmente, gente O museu Ele fica aqui, ó Na esquina Com aquela igreja Do teto pintado Então fica a dica aí Já está tudo no mesmo caminho O Museu dos Relacionamentos Como é conhecido entre os brasileiros É um museu Onde tem diversas coisas Objetos relacionados ao dia do término E ele conta as histórias também Diversos tipos de histórias Algumas muito dramáticas Outras até um pouco divertidas Enfim É um museu contando Sobre o fim dos relacionamentos Bom, agora que a gente já descobriu juntos Onde é que é esse museu Eu vou voltar lá Pra Praça do Caval A praça está ali E eu estou seguindo aqui Pela rua em frente Começou a chover Dá uma garoazinha por aqui Mas já estamos no fim do tour Eu já estou mais ou menos Uma hora caminhando Um pouquinho mais de uma hora E eu estou indo pra um lugar Que eu gosto muito Vocês já vão ver E andando por um pouquinho Mais de um minuto Chegamos ao parque, gente Esse daqui é um dos meus favoritos Ele é maravilhoso Sério Eu adoro Principalmente porque as árvores São um pouco diferentes Não sei se vocês conseguem observar bem Mas parece que elas são Meio acinzentadas Meio brancas Enfim Zagreb tem diversos parques Assim, muitos Pertinho daqui já tem mais um Mas esse daqui é um dos meus favoritos Que eu queria mostrar pra vocês E porque também é bem pertinho Desse walking tour Que a gente fez Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que ele tenha ajudado Deixa um likezinho maroto Pra fortalecer Deixa seus comentários aqui embaixo Sugestões de vídeos Eu estou sempre lendo E me inspirando na dúvida de vocês Pra estar trazendo novos vídeos Aqui pro canal Se você está chegando por aqui agora Se junta nessa família Que eu tenho muita coisa pra compartilhar E tem muita coisa vindo pela frente Em breve estarei indo pra um novo destino E eu estou super ansiosa Pra compartilhar tudinho com vocês Super beijo E até o próximo vídeo